Bom, então é isso aí galera, tamo aqui de volta com mais Kona Exilus. Bom galera, a Funkon se pronunciou hoje dia 1º de novembro. Já era previsto isso, né? Eles iam fazer porque o próximo passo de batalha já está chegando, né? Está acabando o primeiro passo de batalha e eles vão agora mostrar o próximo passo de batalha. Bom, aqui está. Ouça, um riacho se aproxima. Ouça, um rio? Um riacho? Não sei, a tradução aqui é essa, né? Meia louca, né? Mas enfim, mas deve ser isso mesmo. O próximo capítulo de Age of Sources surge no horizonte. Sintonize em 8 de novembro para um vislume do que está por vir. Bom, eles já vão lançar, isso é certo, já é o próximo passo de batalha. E também, com certeza, a loja Funkon do Bazar, né? Mostrando os vários conteúdos que tem. Provavelmente, muitos dos itens que foram mostrados naquele vídeo, como prateleiras, comidas e aquelas coisas relacionadas a alimentos que ficavam em cima da mesa, vão aparecer agora no próximo passo de batalha. E vocês se preparem aí, porque mais 50 pila, no caso. Mas o passo de batalha, gente, galera, eu não tenho o que reclamar do passo de batalha. Não tenho. Eu sempre falei nos meus vídeos, o passo de batalha, eu acho até justo o valor, porque ele vai dar uma vaga gama de itens cosméticos que compensa você pagar o passo de batalha. Mas o Bazar está uma bosta. Então, o Bazar está uma porcaria? Então, pra mim, isso deu uma desanimada muito grande, porque muitos dos cosméticos que tem no Bazar lá, caríssimos, e alguns cosméticos, você é forçado a comprar eles pra poder comprar o próximo e ter que pagar mais. Você acaba quase que pagando 150 reais num cosmético. É, amigo, se você analisar, é isso mesmo. Só fazer a sominha lá. E fora as outras coisas. O Bazar é uma completa loja de facada. Pra mim, Bazar foi uma decepção, uma completa decepção. Bom, mas então é isso, galera. O segundo capítulo do Age of Sosser está chegando. Eu, em minha opinião, cara, o Sosser, cara, tudo bem. É legal fazer aqueles negócios todos lá, mas está faltando algo ali ainda no Sosser. Tem algo faltando ainda no Sosser. Pra mim, pelo menos, é uma mágica ali que seja de ataque mais consistente, né? Ah, mas na era do Kona não existia magias assim. É, amigo, era tudo por ritual. Sim, era. Mas também não quer dizer que tudo que era por ser ritual, você... O cara que faz um ritual invoca uma tempestade de raio. O cara faz um ritual e invoca uma parede de magma que está no Kona. Ou invoca ventos que explode em tudo. Aí ele simplesmente não consegue invocar o fogo. Não. Pra poder atacar um inimigo? Não. Conversa fiada. Isso aí é conversa fiada, negócio de ritual. Outra coisa. A Funkon colocou esse negócio aí de... Que na época do Kona não existia isso. Pra poder fiar na cabeça do povo e dizer que eles são... Que eles não vão colocar isso no jogo porque eles são... Porque... É porque é da cultura do Kona? Não. Eles são incompetentes. Age of Kona tem um lore maior do que o Kona Exilis, que é um jogo de sobrevivência. O Age of Kona tem um lore maior. Vai lá ver o... Vê o jogo, dá uma olhada lá e vê as magias que tem lá. Então isso é a desculpa da Funkon. A Funkon arruma umas desculpinhas porque eles não sabem lidar com a mágica no Kona Exilis. É a verdade. Eles não sabem lidar. Tanto que eles estão caminhando. Eu desconfio que no futuro o Sócerin vai ter mágica de ataque. Eu desconfio. Não sei. Mas é uma desconfiança minha. Bom, então é isso aí galera. Dia 8 nós estaremos lá pra ver o que a Funkon vai mostrar. Qual que é o dia? Deixa eu ver aqui. 8 de novembro vai ter uma transmissão da Funkon. E a gente vai estar lá pra poder ver o que será esse próximo conteúdo no caso. Lembrando que o jogo está quebrado nos consoles ainda. É uma vergonha. No PC está normal. Quer dizer, algumas coisinhas. Alguns glitches, hack e bug. Aquilo já sempre teve. Então está acostumado. Mas nos consoles está uma vergonha. Está quebrado. Só servidores privados que funcionam bem. Bom, então é isso aí galera. A gente vai ficando por aqui. Vamos ver o que acontece dia 8 de novembro. Vamos dar uma olhadinha nisso aí. Quando chegar o dia. Bom, então é isso aí galera. A gente vai ficando por aqui. Até o próximo vídeo. Fui. E aí E aí E aí E aí Obrigado.